Hoje vou na sua casa Com honra e solidão Juro que me arrependi Basta, basta me perdoar Calma a vida e essa saudade Meu coração vai me matar E agora que me quero Só passar e o que vou dar Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Eu hoje e os seus carinhos Vem que agora eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Que você ama, perdoa Puxa! Hoje vou na sua casa E espere no portão Coração desarmar Todo grau de solidão Juro que me arrependi Basta, basta me perdoar Não, além dessa saudade Meu amor vai me matar Puxa! Sou passar e o que vou dar Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Eu hoje e os seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa O que você ama, perdoa E o que você ama, perdoa Música Só o passarinho que voa Querendo voltar pro amigo Na misturina da noite Meu hoje no chão escarinho De agora eu já procurei abrigo Com os braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Vê se não brinca comigo Vê se não brinca comigo